Jornal da República, Última Hora Online, estamos aqui direto de Jacarepaguá, a maior zona eleitoral do município do Rio de Janeiro. E, como vocês veem, a corrida hoje muito forte para prefeito do Rio, com o Eduardo Paes, Marcelo Queiroz, Ramagem e o Tacísio, concorrendo à prefeitura do Rio. Também é disputa muito grande pelas 22 cadeiras para vereador. E o pessoal está chegando aqui para votar e está reclamando um pouquinho da quantidade de santinhos jogados pelas ruas. Isso tem chamado muita atenção. E as pessoas também reclamando um pouquinho do WhatsApp, que hoje não consegue conversar com ninguém, porque virou também a zona de santinhos, internet, o WhatsApp. E é isso. Última Hora Online, estamos cobrindo, estamos participando aí. Vocês podem acompanhar com a gente durante o dia inteiro, em todas as zonas, em todo o Rio e Grande Rio, a cobertura para você estar por dentro das notícias. Obrigado. Obrigado.